Guriás! Bem, quem quer falar é a Guriá Player. Bom, galera, estamos aqui para o vídeo de minigame de Beauty Battle. Não, que Beauty Battle? É de... De... Skyward, isso é Skyward. Nossa! Ai, que susto que o cara me deu. É, eu mesmo. Ih, tem uma casinha? Cadê? Ah, foi. Aqui, 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 e aqui. Uau! Quanto bloco! Tá. Fiz madeira, bota tudo aqui. Bota aqui a roupinha. Agora... Eita, tem um... Acho que eu vi um cara aqui, hein? Eu acho que eu vi um cara aqui. Tá. Ah! Bugou! Ah! Eu vou entrar aqui em outra partida e eu já volto. Começar aqui em outra partida! Vai, 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 vai. Vai, vai na ferro! Porque aqui é essa barra de ferro, né? Alguma coisa... E aí, tem muito pouco bloco. Vou colocar um aqui. Foi. Ah, não! Bugou, bugou, bugou. Ah, tá. Ai, que susto. Ah! Ah, não! Ah, não! Que droga! Vamos ver o que que tem aqui no meio. Ó! Seu fantasma! Ó! Eu vou entrar aqui em outra partida e eu já volto. Agora, galera, eu volto em um. E eu agora é de time. Eu sou do time vermelho. Team Red. Que boa, boa, boa. Porque eu não vou entrar no meu time. Vou ter que encontrar o meu time. Entendeu? Não, que boi que eu vou pegar essa bússola. Clásica. 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 E eu já joguei nesse mapa assim, tá? Tá bom? Tá bom. Aqui. É, não precisa de nada, não. Ó. Eu não sei. Deixa aqui. Peguei essa madeira. Ah, não. Tem madeira aqui. Esse gravete. Pronto. Aí eu vou pegar e fazer picareta. Cadê a picareta aqui? Minera. Eita. Ih, não tem pedra aqui. Ah, que droga. Eu tô bem triste. Hum. Merda. Tem que ir embora, que droga. Seus, dois. Hum. 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 Droga de novo não Ah, cansei Bom galera O vídeo ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Como se vocês gostaram E se inscrevam aí no canal, ok? Então valeu, falou E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí